Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Amaro Santana e nesse vídeo vou estar falando um pouco a respeito de como você atingiu seus objetivos musicais. Caso você ainda não seja inscrito no canal, eu peço que você se inscreva. Clique no sininho aí para você ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo. Se você gostar do conteúdo, eu peço que você vá um pouco mais além. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, porque você vai ajudar o canal a crescer e vai também levar essas informações a mais pessoas. Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou saxofonista, mas eu creio que essas dicas aqui vão servir para outros instrumentos também, né? Porque é a maneira de você meio que ter em mente um caminho que você quer seguir, né? Para você conseguir atingir seu objetivo. Deixando bem claro que é necessário você ter uma base boa, né? Uma base de formação mínima para você conseguir atingir seus objetivos, né? Quando se fala de técnica, muita gente associa isso àquele músico super virtuoso, né? Que toca super rápido, que tem técnicas absurdas. Isso para alguns objetivos vai ser necessário, né? Mas se você tem objetivos mais simples, não vai ser necessário você trilhar para um caminho de uma técnica tão avançada. Tem pessoas com vários objetivos diferentes, né? Tem pessoas que começam a estudar por hobby, né? Tem gente que realmente quer ser profissional, mas quer atuar num segmento que não necessita de determinados conhecimentos, né? E tem outros que realmente querem se aprofundar mais, estar preparado para acompanhar qualquer tipo de artista ou trabalhar em qualquer tipo de trabalho musical. E isso é importante você ter em mente, né? Lembrando que esses objetivos podem mudar. A gente começa a estudar o instrumento sempre com uma cabeça diferente até o ponto que você vai estudando e as coisas vão mudando, né? Você vai começando a se associar com as pessoas, isso pode acontecer. Mas, assim, de início, se você tem um foco em mente, né? Vamos supor, eu quero, eu toco por hobby, eu quero estudar e meu sonho é tocar músicas simples, né? Assim, melodias. Melodias mais populares, né? Melodias de músicas, de MPB, internacional, enfim. Você vai precisar de uma técnica razoável, né? No caso do saxofone, você vai precisar ter uma boa afinação, ter uma boa articulação, né? Ter uma boa digitação no instrumento, ter um bom tempo. Isso vai ser necessário. Você não vai ter como fugir disso, né? Para você ter uma técnica que lhe agrade e agrade a quem escuta você, entendeu? Já se você quer ser um músico que vai atuar no meio instrumental, improvisando, você vai ter que trilhar por esse caminho da improvisação, né? Você vai ter que primeiro ter um domínio da base, como eu disse anteriormente, não vai ter como fugir dessa base, né? De ter afinação, de ter uma boa articulação, de ter uma boa digitação, enfim. Essas coisas que a gente tem vários vídeos na internet falando a respeito aí, que eu vou postar posteriormente também no canal algumas coisas desse tipo. Você não vai ter como fugir. Então, você vai ter que passar por esse caminho de base e subir o nível até chegar nesse outro nível musical. E isso você tem que ter em mente de início para onde você está indo, né? Porque não tem como você, vamos supor, você querer ir para São Paulo e pegar o sentido contrário, né? Sair simplesmente andando para ver aonde você chega. Você tem que ter alguém para te orientar, né? E te mostrar o caminho, né? Te mostrar o caminho, ó, a base é essa. Quando você chegar naquela base ali, você tem os caminhos diferenciados para você seguir, né? Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu vou tocar pop, eu vou tocar jazz, eu vou tocar MPB ou quero tocar tudo, né? Aí você vai ter que ter mais um domínio de técnica. Mas é muito importante você ter isso na sua cabeça, entender a base que é necessária, entender, entendeu? E focar nisso. Focar para você atingir os seus objetivos mais rápido, né? Não, às vezes, se deixar levar pelos objetivos de outras pessoas, né? Porque às vezes a pessoa quer que você vire um improvisador e você, a princípio, não tem isso em mente, não é esse o seu objetivo, né? Então, é muito importante isso, né? Você focar, ter em mente, ter bem na sua mente o que você quer de início, né? Para a partir do momento que você for evoluindo, você reavaliar o seu objetivo, né? E decidir o caminho que você está seguindo. O conselho que eu deixo é o seguinte. Trabalhe bem a base. Estude, deixe a sua base com um nível razoável para você poder dar seguimento rumo ao seu objetivo. A partir daí, se você gosta de música pop, né? No caso do saxofone, comece a escutar bastante saxofonista pop, né? Para você entender um pouco da linguagem e começar a entender essa linguagem. Se você gosta de jazz, é a mesma coisa. Comece com a base, né? Não podemos largar a base nunca, passar, né? E a partir daí, você escute, escute muito, escute muito para você melhorar a sua percepção de início. Você conseguir entender as variações de timbre que existem, independente do estilo, as variações de articulação, você começar a incorporar isso de maneira auditiva. Você começar a entender que há diferenças, mesmo dentro do próprio estilo, há uma infinidade de diferenças. E a partir do momento que você já tem esse foco, que você quer seguir por um caminho, você começa a ouvir alguns artistas que são referências, né? É importante você pesquisar. Se você não tem conhecimento de nenhum artista, pergunte a alguma pessoa que você tem contato que seja um saxofonista mais experiente ou um músico mais experiente, no caso de outro instrumentista. Peça referências no estilo que você busca, né? Se você gosta de saxofonistas ou instrumentistas que tocam jazz, peça ao seu professor ou aos seus amigos referências para você ter noção da variedade de timbres que existem. Bem, espero que você tenha gostado dessas dicas, desses conselhos aí. Eu vou estar postando mais coisas aqui no canal, mais direcionada para estudo mesmo, propriamente dito, do instrumento. E se você gostou, eu peço que você curta o vídeo mais uma vez, ative as notificações clicando no sino para você ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo no canal. E compartilhe com seus amigos. Compartilhe para ajudá-los a crescer, né? Se você acha que esse conteúdo for realmente útil e vai ajudar o canal a crescer mais ainda. E com isso eu vou estar trazendo mais e mais conteúdo, né? Então, até a próxima!